O que é que gostamos tanto da primavera? Porque é mágica! Oh! Boa, boa! Emocionante! E é a melhor altura do ano para apreciar as cores e a beleza da natureza. Olá, amiga! Sabem porquê? Porque o campo fica cheio de flores. E como o sol brilha tanto... Olha! É a estação perfeita para brincar, fazer piqueniques ao ar livre e divertir-se com os amigos. Oh, boa! Querem ajudar o Mica e a Alice a organizar um grande piquenique de primavera? Mas que ideia fantástica! Porque eles vão precisar de muita ajuda. Estão prontos? Vais conseguir, de certeza! Na verdade, o Mica e os seus amigos já estão à procura do sítio perfeito para fazer um piquenique. Mas não vai ser fácil. Qual é o melhor sítio para fazer uma festa do chá? Boa ideia! Como é que escolhemos um sítio? Não se preocupem. Vamos usar a rueta mágica da primavera. Hã? O que é isto? É muito fácil. Só temos de fazer girar a roda. E eu tenho imensas portas que levam a imensos sítios fiches. Isso é tão fiche, Fanny! Mas tenham cuidado. Saudações, astronauta BK. Porque nem todos os sítios são adequados para um piquenique de primavera. Não dissemos nada sobre fazer um piquenique no espaço. Mas vamos tentar. Será que podemos fazer o piquenique de primavera no reino do Castelo de Gelo? Há muito espaço. Mas não há flores. E está um frio terrível. Só temos de arranjar outro sítio para irmos. É isso mesmo, Margarida. E na cidade? Está mais quente. Mas a ideia não era apreciar a natureza. Vá lá, não desanimem. Quando as coisas não correm como queremos, o mais importante é continuar a tentar. E o Jardim das Fadas? É um sítio cheio de luz e natureza. Mas falta aqui qualquer coisa, não acham? É isso mesmo, flores! Já dissemos que a primavera também pode ser mágica. É a isto que chamam um sucesso de primavera. Um sítio magnífico para fazer um piquenique. E agora que encontramos o local perfeito, a Alice e os seus amigos já estão a tratar da comida. Está a sair agora. E a jogar pelo cheirinho. Os pratos já devem estar a sair do forno. Vejam só como tudo tem um ótimo aspecto. Só falta um pequeno pormenor. Todos precisam de um toque primaveril. Vamos dar-lhes uma ajuda a decorá-los? Combinado, Alice! Vejam, a Alice acabou de fazer este delicioso bolo de chocolate. Como é que o podemos decorar? Talvez se o decorarmos com um monte de chapéus pequenos, tenho a certeza que o chaplito vai adorar. Ah, podes crer que sim, minha menina! Mas será que na primavera o campo está cheio de chapéus? Ou está cheio de flores? Já sei! Podíamos pôr estas margaridas no bolo dele. Claro que sim! Não seria melhor decorar o nosso bolo com muitas flores? E aqui está um bolo delicioso. Não acham? Era o meu próximo palpite. Muito bem! E agora é a altura de decorar este bolo. Mas não é um bolo qualquer. É um bolo gigante! E temos de pensar em algo grande e redondo para o decorar. Só temos de enfiar o chapéu pensador. Muito bem! E se pintássemos uma abóbora grande e sorridente? Era uma pergunta com rasteira. As abóboras são para o Halloween e não para a primavera. Claro! Como é que eu não pensei antes nisto? Além disso, tem de ser algo muito maior do que uma abóbora. O que é que se vê muito na primavera? Olha! E que brilha tanto como... O sol! O meu chapéu pensador funciona! Bem jogado! E finalmente, a Princesa Rosa pediu-nos para decorar os cupcakes com o seu animal de primavera favorito. Um animal que podemos encontrar a esvoaçar pela floresta quando chega à estação. Ah, sim! Para o caso de estarem a pensar em alguém... Não! Não é o gato Cheshire! Este gato anda à solta pela floresta durante todo o ano. Bem, também tenho de ir voando para outro lado. Então que animal poderá ser? É isso mesmo! As borboletas! A Princesa Rosa gosta de as verem de todo o lado. Boa! Que dia! Com o Mika e os seus amigos, encontramos um lugar mágico. E com a Alice e os seus amigos, preparamos o lanche de primavera perfeito. Oh, boa! A primavera para partilhar com os amigos no Disney Junior. Agora, toca a comer! Aos amigos! Subscreve para mais vídeos e sintoniza-te ao Disney Junior para veres as tuas séries preferidas. Boa!